O seu ex, ele também era do meio do YouTube, assim? O meu ex mais atual, ele é ator da Globo. Eita porra! Não é meio ruim, assim? Às vezes é meio ruim também alguém da mídia, assim. Era o Carl Hammond? Caralho, você... Era o Henrique Castelli. Já ouviu falar? O Henrique Castelli? São Paulino? Jura por tudo, era o Henrique Castelli? Cala a boca. Cala a boca, eu tô falando sério. Oxi, você gostou do cara assim, hein, cara? Esse cara gosta do cara, hein, mano? Ele gosta dele, ele gosta dele, hein? Ele é zica, caralho, o Henrique Castelli é zica. Não, mas não bosta ele chorando, não, mano. Coloca a Sabrina Caminhos, que é Henrique Castelli aí, bigode, que a gente acha. O Rodrigo Hilbert é um Henrique Castelli melhorado, eu acho. Sério? Quem é esse Rodrigo Hilbert? Me mostra. Ele faz tudo. Bota o Rodrigo Hilbert na tela aí. O Rodrigo Hilbert, ele é o cara que faz tudo. Ele é o cara que cria o javali, ele treina o javali pra não ser caçado e ele caça o javali. Ele caça o javali, ele cozinha o javali. Ele cozinha o javali. Ele é casado com a... Aí, ó. A puta merda, você quer? Conhece, entendeu? Eu falando pra você, tipo, ele... É o mais foda, assim, de homem assim da TV. É o cara que... É que eu achava o Henrique Castelli muito fora. Depois desse cara, eu falei, caralho. Ele é mais novo, ou não? É, ele é mais novo, é mais novo. Ele é o marido da Fernanda Lima. Até os filhos dele é gêmeos, acho que é. Deve ser... Aí, eu tenho bastante matéria nossa. Tem no G1 da Globo. Aí você e o Henrique Castelli. Aí você e o Henrique Castelli, aí. Vocês dois. Sim. Ah lá. Ó a fotinha de... Henrique Castelli é velho, né? Quanto ano tem Henrique Castelli? Chuta. Uns 45. Não, 43. 43. 43 e poucos. Eita, quando ia lá na sua casa, sua mãe, hein? Falava isso daí, eu vi muito na novela, hein? Esse eu vi muito na novela. Eu assistia... Gente, vocês acreditam que eu e o Henrique foi uma história muito louca? O Henrique, o do Brigitte, tá tu? O Henrique Castelli, tá. Eu... Foi uma história muito louca. Uma amiga minha me chamou uma vez pra ir tomar um vinho. E aí eu conheci ele. A gente se conheceu e tudo mais, conversou e tudo... Ficamos. A gente ficou quatro vezes. Foram quatro fins de semana. A gente ficou no primeiro. Depois de uma semana, a gente se viu de novo. Ficou. Depois de uma semana, se viu de novo. Ficou. Na quarta vez, ele falou... Ah, tem uma live pra ir. Leva sua mãe. Falei, minha mãe? Ele, é? Sua mãe não gosta e tal? Falei, vamos. Chegou lá na live e ele me pediu em namoro. Falei, caralho. Caralho. Na quarta vez que a gente ficou. Nem eu acreditei. Foi, assim, uma conexão surreal. Só que o problema é que a gente... Ele até tava numa fase, assim, da vida dele focando em outros projetos e tudo mais. E eu tô extremamente focada no meu trabalho. Então, a gente acabou não conseguindo conciliar muito, sabe? Aí, eu decidi terminar pra deixar ele viver a vida dele, eu viver a minha. E a gente conseguia. Um bom homem. Um cavaleiro. Ele é uma pessoa surreal. 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 Ele é uma pessoa incrível. Uma pessoa muito boa. De coração, de família. E parece mesmo, assim, tipo... Só de você ver o semblante dele, parece que ele é uma boa pessoa. Ele é. Ele é. Ele é uma pessoa... Ele é dependente, ele, né? Hã? Ele é dependente, ele, né? Sim, sim. Não, eu... Você pode ir no roxo, assim, mesmo? Você pode ir no roxo, a torcida. Eu sou palmeirense. Eu fui ver a final do São Paulo e do Palmeiras no São Paulo. Já trombei ele. Já trombei ele nos pião, doido. Sério? Ai! Se eu contar... Ô, meu Deus, não conta. Conta, conta, conta. É nada, caralho. Só trombei no rolê. Eu não falo da vida dos outros que eu não conheço, não. Eu tô do rolê, tô no mesmo rolê que ele. Então, tá a mesma fita. Você já vai me contar quando essa câmera desligar, viu? Quando essa câmera desligar, é que a série não vou fazer nada. Eu não vou falar nada porque nós é... Nós é parça aí, São Paulino, mas... Fala aqui, Henrique. Fala aqui que tá tudo bem. A gente terminou, a gente terminou um super amigo. A família dele, eu amo a família dele de paixão. Ele me apoia no meu trabalho, eu apoio ele no dele. Converso com ele até hoje, assim? Converso. A gente ficou amigo. Ele mora no Rio, né? Não, ele mora aqui em São Paulo. Ele mora no Morumbi, do lado do estádio. Só pra atravessar. É. Ele e o Pedrinho lá devem morar. Os dois lá, um vizinho do outro. Gente, ele assiste o jogo da cobertura dele. O estádio ali embaixo, ele consegue assistir o jogo. Caramba. É muito foda, é muito foda. Boa, boa, família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Mano, só conteúdo bacana. Só coisa fina. Pedrinho brabo demais. E os convidados, então, nem se fala. Então, só se inscreve aí. E sempre que der, dá uma curtida. E aí E aí